E agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Paulista de Vôlei. Vôlei Masculino Campeonato Paulista 2017 Ontem em Guarulhos, no ginásio Ponte Grande, o Corinthians Guarulhos venceu o Vôlei 1 Itapetininga por 3x7x1 Com parciais de 25x18, 23x25, 25x17 e 25x21 pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2017 de Vôlei Masculino. Ontem, também em Campinas, no ginásio do Taquarau, o vôlei Renata Campinas derrotou o Fumvique Itaubaté por 3x7x1 Com parciais de 25x17, 25x20, 21x25 e 25x20. Ontem, também em Atibaia, no ginásio Elefantão, em jogo equilibrado, o vôlei Ribeirão venceu o Climé de Atibaia por 3x7x2 Com parciais de 25x17, 25x22, 24x26, 21x26 e num tiebreak 11x15. E ontem, também em São José dos Campos, no ginásio do SESI São José, em outro jogo acirrado, o São José Vôlei derrotou o Super Vôlei Santo André por 3x7x2 Com parciais de 22x25, 25x20, 22x25, 26x24 e no tiebreak 15x13 pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2017 de Vôlei Masculino. A classificação do Campeonato Paulista, o líder é o SESI São Paulo, 21 pontos, 2º Corinthians Guarulhos com 15, 3º é o vôlei Renata Campinas também com 15 pontos, 4º é o FUNVIC Itabaté com 13, 5º é o vôlei 1 Itapetininga com 10, 6º é o São José Vôlei com 8, 7º é o vôlei Ribeirão com 5, 8º o Climé de Atibaia também com 5, em 9º o Super Vôlei Santo André com 4 pontos. No sábado, 16 de setembro, às 4h da tarde, em Ribeirão Preto, no ginásio da Cava do Bosque, o vôlei Ribeirão receberá o vôlei Renata Campinas pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2017 de Vôlei Masculino. Já na terça-feira, 19 de setembro, às 5h da tarde, em Santo André, no ginásio Pedro de la Antônia, o Super Vôlei Santo André enfrentará o Corinthians Guarulhos. Na sexta-feira que vem, 22 de setembro, às 6h da tarde, em Itapetininga, no ginásio municipal, o vôlei 1 Itapetininga receberá o Climé de Atibaia. E na segunda-feira, 25 de setembro, às 6h da tarde, em Taubaté, no ginásio do Abaeté, o FUNVIC Taubaté enfrentará o SESI São Paulo pelo encerramento da oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2017 de Vôlei Masculino. Vôlei Masculino Campeonato Paulista 2017 Campeonato Paulista 2017